Boa noite, galera! Como é que estão as coisas? Terça-feira, e eu tô aonde? Obviamente no Parque da Cidade, no Pocket Studio, no Cola, no Cast. Então, quero dizer que hoje eu estou muito feliz com o meu convidado. E eu gostaria já de agradecer antecipadamente aos nossos patrocinadores. Rock na teia, Glaucão, beijo pra você. Aliás, eu tô prometendo pra vocês, mas tudo vai ficar pronto em breve. Eu tô pedindo um vídeo pra cada um dos patrocinadores, pra gente colocar aqui pra vocês. Pra saber o que cada um tem, né? Então, o Rock na Teia é o que tá aqui com a gente. Cerveja, tem molho, tem uma entidade de coisa. Entra lá na loja rocknateia.com e vocês vão ver. E ele entrega pro Brasil inteiro, hein? Sem choro nem velho. Temos também aqui, ó, meu amigo Edinei, da Landfit. Landfit, vocês sabem que, pra quem já me conhece e já me segue, sabe que Landfit tá no meu pé todos os dias, né? Então, Edinei, beijo pra você também. Doutor Eric Camargo, Derec Camargo. Eita caramba, Borel, viu? Não passou aqui o negócio pra mim, que mentira, nem tem TP aqui. Doutor Derec, que cuida aqui, ó, da minha saúde, Jet Center Academia. E tá entrando mais gente aí, que eu ainda não vou falar, mas logo, logo a gente tá assinando o contrato e vai entrar mais gente aqui pra patrocinar também aqui a gente. Então, e vai ter uma novidade legal, que nós vamos estar num aplicativo, num aplicativo de TV. É isso, Borel? Então, gente, fica esperto, porque quem assistiu Cola no Cast pelo aplicativo, ganha moedas, coins, pra poder gastar. Onde? Na Amazon. Ó, vai ficar de fora? Assiste o Cola no Cast, vai lá comprar suas coisas na Amazon, que você ganha mais. Eu nem vou falar, quanto mais você assistir, mais dinheiro você ganha. Vai perder dinheiro? E eu não perderia. Enfim, eu vou chamar aqui meu convidado, Juninho do Banjo. Ei, que veio tocar um samba pra gente, cara. E dá certo o samba com o rock, por isso que tem o samba rock. Samba rock, vamos fazer um. É mesmo? A gente podia gravar um samba rock junto. Vamos, bora, 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 bora. Aí, pronto, ó, tá vendo? A Anaduta tá fazendo vários feats aqui, ó. É um prazer estar com você, né, com a sua galera aí. A gente tava ansioso, aguardando esse dia chegar, né? Tá fazendo essa aliança, mais uma aliança boa. Mais uma. Gente, é uma loucura isso, né? Porque eu conheci lá atrás também, eu fui em vários shows, vocês fazendo, na época que você tava com o Catinguilê. Sim. E depois conheci o Salgadinho, fui conhecendo as pessoas depois separadamente. É uma coisa louca isso, né? E lá atrás dos anos 90. Mas antes de você entrar pra música, o que você fazia? Então, antes de eu entrar pra música, eu não fazia nada. Como assim? Não fazia nada, porque eu entrei pra música muito cedo, né? Eu comecei a tocar os primeiros acordes, como amador mesmo, conhecer o instrumento, foi meu samba que o meu pai gostava. Que na época, Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Martinho da Vila, esse sambista, a GP. Lembra? Boa, lembro. Esses antigos, Zeca. E ouvindo aquilo que o meu pai ouvia, passei a gostar de samba. E aí então veio o instrumento que o meu pai me deu. Então foi assim, ouvindo, estudando, no meu estudo normal. E é longe que eu tenho me enfiando. Já nasceu músico, então, praticamente. É. O dom, né? O dom, o talento, né? Exatamente. Já tem, né? Já tá na gente, né? Sim. Quem mandou a gente já colocou um chipzinho ali. É. Projeto do chip? Isso aí, velho. É, mas funciona, hein? Mas funciona. 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 Esse talento, esse dom musical, e aí tá aí. Tô já desde 14 anos aí nessa brincadeira aí. Entrou, veio com o carimbo da diversão pra galera. Porque eu falo que o artista, nós somos aqueles que a gente diverte e... E tira o estresse, né? O peso do que é o trabalho mesmo, ali, maçante. Não que a gente não trabalha, tá? Sim, sim, sim. Enquanto você tá trabalhando, nós também estamos trabalhando. É, isso aí. E quando você tá se divertindo, nós continuamos trabalhando. Continuamos trabalhando, é isso aí. Entendeu? Então, a gente trabalha duas vezes. É, e é um presente divino, né? Porque você sabe disso. Muitas vezes você tem que alegrar as pessoas quando você não tá alegre. Exato. Você tem que fazer de mil pra ver que o som que você tá mandando, que tá chegando, que tá... A energia tá rolando, mas às vezes atua mesmo. Quando você chega no lugar, você fala, pô, como é que eu vou subir esse pó? Como é que eu vou tocar? Pô, não sei o que, não sei o que. Mas é aquele negócio, tem que cara que você pega a sua guitarra, que você pega o seu cavaquinho, que você pega o seu banjo, que você bate o pé lá, que liga os troços, parece que... E a gente sai outra pessoa. E sai outra pessoa, porque a música renova, né? É. A gente faz a... É uma loucura. É um presente. É. Mas a música cura, né? Música cura. É o que eu falo. Na pandemia, a gente sofreu por... Não só nós, muitos, mas eu digo que nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Que ainda não entrou no... É verdade. No normal, né? Mas o que seria da galera toda se não fosse a música, a arte, o cinema, a novela? É verdade. É verdade. O que seria? É verdade. E olha o que eu vou te falar, viu? Eu ganhei até bem, viu? Com coisas de direitos, de não sei o que, de música e tal. Porque é onde concentrou todo mundo dentro de casa, então tinha que baixar a música, tinha que ouvir YouTube, tinha que não sei o que, né? Isso é verdade. Porque é compositor nato, né, filho? É. Dono de vários sucessos aí. Como é que ele vai ganhar? É, não. E eu vou te... Mas o engraçado... Eu não sei. Vou falar da minha cabeça. Acho que pra nós, essa parte material, no caso, de trabalho, foi ruim, né? Porque a gente ficou... Sim. Mas eu acho que, por um lado astral, a gente sofreu menos. A gente se cuidou. É. Não, eu digo sofrer menos o seguinte, assim, pô, você pega o teu instrumento e você toca. Ah, sim? Então, a gente cura. Não é cura. Você fez live? Então, aí é que tá o grande lance. É o que eu tava falando aqui com o seu produtor hoje, né? Que eu demorei muito pra dar esse time pra... Pra digital, né? Parar de internet, de YouTube, de Instagram. E eu fiz o canal justamente quando entrou a pandemia. Nem tinha no canal. Não tinha no canal. Tinha nada? Nada, nada, nada. Nem Instagram. Não, Instagram eu já tinha, mas o Instagram... Não mexia. Não, ele era fechado. Eu não sabia que tava fechado. Puts! Eu não sabia. Depois que falaram pra mim, no Instagram, cara, como é que... Eu falei, não, mas o cara... Pô, mas tá fechado o negócio. Mas como é fechado? Não, é quando eu vou com a cara da pessoa. Não, meu, você tem que abrir. Isso funciona assim. Aí eu fui aprendendo como é que é. Então, live... Eu não cheguei a fazer lives grandes. Eu fiz live em casa mesmo. Então, eu chamava um amigo em casa, né? Fazia uma roda de samba dentro de casa ali, trocando uma ideia. Aquela liveinha simplesinha, mesmo comendo alguma coisa. Aquela coisa. Mas não de estúdio, não cheguei a fazer. Mas eu fico muito convidado pra fazer lives. De conversa. De conversa, é isso. Então, mas você mesmo, você também não chamou ninguém pra fazer com você. Tipo, ah... Não, não. Na sua casa, entra aí, vamos bater um papo, vou tocar daqui, você toca daí. Porque tem o delay, né? Não, 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 não. Não fizemos assim, não. Não cheguei a fazer. Não cheguei a fazer. Você acredita? Todo mundo fez, né? Todo mundo caiu, pá... Live foi o negócio. Mas eu não fiz. Que doideira. Enfim, vamos voltar lá e continuar lá atrás. Aí, beleza. Ganhou o seu instrumento e tal. E como é que surgiu essa coisa de formar o grupo e... Então, eu comecei a aprender a tocar. E aí, ali, nos barzinhos da Zona Sul de São Paulo, aquela coisinha e tal. E aí, eu entrei no grupo chamado Sempre Assim, pra tocar banjo. E fiquei durante dois, três anos nesse grupo. Então, na região que eu morava, eu tinha dois grupos muito conhecidos. Que era o grupo Sempre Assim, num bairro, e o Catinguelê, num outro bairro. E tinha um diferencial no grupo Sempre Assim, que tinha uma parte do repertório, tinha um bloco do repertório, que a gente só tocava samba e enredo. Então, era samba e enredo de Rio de Janeiro, São Paulo, aquele bloco só de samba e enredo. Então, uma particularidade do grupo Sempre Assim. O Catinguelê já tinha uma outra particularidade. Eles tinham um bloco que só tocava chorinho. Xinguinha, aquela coisa da Dias Azevedo. Então, a gente sabia do Catinguelê. Pô, tem um grupo aí, Catinguelê, que toca uns chorinhos. Pô, tem um grupo aí que toca samba e enredo no bloco. Não falava do outro, mas não se conhecia. Tá. Calhou de um dia nós tocarmos no mesmo barco. No mesmo barco. Então, era aquela. Enquanto um tocava, o outro ficava em pé, olhando. Porque um venerava o outro, né? Que era de barra diferente e tal. E ali surgiu o convite de eu entrar para o Catinguelê. E como o Salgadinho solava muito solo até hoje. E o Banjo, que é acompanhamento. Sim. Ele falou, pô, o cara é legal, não sei o quê. E surgiu, ele me chamou. Pô, você não quer entrar? Tem uma brinca na época, né? Porque, pô, mas como é que vai sair do grupo? Entra no outro grupo? Vocês roubaram o cara do grupo? Aquela viajante. Sim, sim, sim. E foi aonde o Salgadinho me convidou para entrar para o grupo Catinguelê. Como amadora. O grupo amador, né? O Catinguelê tocava lá em São Bernardo do Campo, né? Show Papo. E no Barracão do Zinho? Nossa senhora, eu fui lá, hein? Antiguíssimo, né? É, é. História. Ainda tem? Acho que não tem mais, né? Não sei, eu não sei. Não sei, não. Eu não sei. Comente, comente. Ainda tem o Barracão do Zinho? Ainda tem, existe o Barracão do Zinho. Era bom demais, cara. Ô, tá doido. E aí foi indo, né? Aí no Show Papo, a promessa do... Que já era uma gravadora pequena, o Show Papo, né? Fizeram Pau de Sebo, né? Cada um vai gravar uma faixa. E o nosso sonho era gravar alguma coisa. Já tinha o autoral. O Salgadinho já fazia música. Eu também já fazia música. Então nós tínhamos o nosso autoral. Então no nosso show, além de a gente cantar os artistas já conhecidos, tinha uma parte que a gente cantava só as nossas músicas. Então a gente já ia pôr a nossa música na boca do povo. Quando teve festival, a gente se deu bem, ganhou uma faixa onde nós gravamos a primeira música, que por sinal não era nem minha do Salgadinho, era de um outro compositor. Olha que loucura. Pode, pode? Pode, por favor. Bora lá. O que é que é? Fica com o vovô do... Seu beijo é mais doce que o doce sabor de cereja. Agora me beija, me beija, o seu beijo me faz feliz e me faz delirar. Me beija, me enlouquece, me encanta, me aquece, eu só quero te amar. Cerveja, mais doce que o doce sabor de cerveja. E o pessoal falava cerveja. E não era, né? Era cereja. Cerveja. Era uma loucura. A molecada... A cerveja, todo mundo já tinha mamado. E aí caiu na graça do povo. Sim. Aí o disco, pum, foi. Foi com essa música. Outras músicas também foram muito fortes, mas essa foi muito forte e fez com que nós ganhássemos o primeiro disco do grupo. Tá. Aí foi onde começou a história do Catinguele fonográfico, né? Tá. Aí veio o primeiro disco. Eu fiquei no Catinguele aproximadamente dez anos. Depois saí. Mas esse tempo que eu fiquei no Catinguele foi, foram muitos, acho que dois discos de ouro, programas de televisão, aquela coisa toda. Sim. Foi aonde eu saí ainda em 90, na década de 90 mesmo. E aí, quando fez esse primeiro disco, qual que foi a música que emplacou? Do primeiro disco? Do primeiro. Ah, do primeiro, bem no íntimo, bem no íntimo. Na verdade, assim, o primeiro disco, todas as músicas emplacaram, porque na década de 90, pô, parece que tudo que você jogava na terra nascia e crescia e dava fruta. É que nem o sertanejo hoje, né? É. E o funk. E o funk. Mas na década de 90, não estamos falando aqui de qualidade, porque em todo o tempo sempre teve coisas muito boas e coisas também não eram tão boas. Mas a gente tá falando de rock e de samba, né? É. Eu nasci no samba, então sempre, meu foco sempre foi ver tudo que estava acontecendo no samba. Mas é inegável que o rock de 80 e de 90 é uma brincadeira, cara. Exatamente. Né? Eu não sei hoje como é que é, porque como eu não... Mas eu tô tirando pelo samba, tô tirando pelo sertanejo, tô tirando pelo... Né? Até pelo funk. Sim. O futebol, tudo, tudo. Tudo mudou. É. A comida, o leite mudou, tudo mudou. Você bebe leite, hein? Ah, não bebe não. Gente, leite é veneno. Eu já ouvi falar... Mas é verdade, pô. Nós somos o único animal irracional, é? É. Nós somos o racional que continua bebendo leite e o pior, nem da nossa mãe, né? Exatamente. É o leite da vaca. Nem o bezerro bebe. Nem o bezerro. Então, no... Larga da teta. Nesse disco, vieram muitas músicas que estourou na boca da galera. Sua nesse disco primeiro. Minha? Tá. Então vai lá. Essa aqui eu interpretei. Interpletei, tá? Não é composição sua? Não. Tem composição minha lá. Mas não foi música de trabalho. Muito legal. Essa é minha. Primeiro disco. Logo quando morreu, Clementina de Jesus. Tá. Ela se foi para o céu. Ela se foi para um lugar onde moram as estrelas. Seu brilho é tão lindo e nos conduz. Brilha, Clementina. Brilha, Clementina de Jesus. Brilha, Clementina de Jesus. Brilha, Clementina, você foi embora. E o povo aqui embaixo chora. Que ela é você se foi. Deixou esse mundo cruel. E hoje vive nas estrelas cantando no céu. Que ela é você se foi. Deixou esse mundo cruel. E hoje vive nas estrelas cantando no céu. Esse foi minha primeira autoria, né? Que foi quando morreu, Clementina de Jesus. Tinha um programa chamado O Samba Pé de Passagem. Lembra? Lembro. Eu lembro. Então. Aí deu aquela notícia aí. Ô caramba. E essa foi a primeira música do disco, tá? Minha autoria com Catinguelê. Tá. E por sinal, mas só que a minha primeira música gravada não foi com Catinguelê, tá? Foi com o Exalta Samba. Lembra o pau de sebo que eu falei pra você? Lembro. Cada um gravava uma faixa. Sim. Nós gravamos uma faixa com uma música que não era nem mim de Salgadinho. Mas o Exalta Samba também gravou uma faixa aí com uma música de minha autoria. Bota aí. Vamos ver o que era, amor. E a história dela é legal, cara. Porque aquela que tinha a Xuxa, né? O programa da Xuxa. Sim. Aí tinha uma música da Xuxa que eu levantava cedo, sentava no sofá que eu gostava de ouvir ela cantar aquela música. Ela. Bom dia, amiguinho. Já estou aqui. Tem muitas coisas. Pô, aí teve um dia que eu liguei e ela já tinha cantado. Falei, pô, ela cantou já a música. Aí surgiu, lógico, surgiu essa música. Depois eu embolei com outras histórias. Essa foi a primeira música de Exalta Samba gravada. E a minha primeira música gravada também. Ela nem me deu bom dia Já se foi pra padaria Vejo que raiou o dia Noite linda já se foi Ela nem me deu bom dia Já se foi pra padaria Vejo que raiou o dia Noite linda já se foi Será que o padeiro hoje atrasou o pão? Sei não Falaram que ela me abandonou Me abandonou Tô indeciso Meio confuso Não sei se vou te procurar Te procurar Tô indeciso Meio confuso Não sei se vou te procurar Então deixa a conta Espero mais tarde não se arrepender Por não me aceitar como o seu bem Que é Embora a rancora é difícil esquecer Deixa a conta Primeira música do Exalta Samba E é legal a gente saber do compositor Por que que rolou A composição Da onde que veio Quando eu ia imaginar Que veio da Xuxa Sim Veio dessa parada Porque ela nem me deu bom dia Então sabe aquela coisa Sim Pra onde eu vou Mas surgiu dessa ideia E veio Dow também Deu uma piscelada Que Deus teia E aí a gente foi Começando a construir Eu fui começando a construir Essa história musical Que a galera curtiu pra caramba Tá curtindo até hoje E você Nesse meio da estrada toda Hoje você é casado Sou Tô casado Tem filho Tudo Os filhos são muitos Muitos Como assim muitos filhos Muitos Nós vamos ter que fazer um outro Porque só pra falar dos filhos É 17 O quê? É Que coelho é esse? É Que coelho é? Eu não tô tão coelho Mas ainda bem né Se não é tomar uma invertida Da mulher Você vai ver Você vai ver É Mas assim né Tenho amizade com todos eles Já todo mundo criado Não tem mais nenhuma Pensão Tá tudo certo Ainda bem né E você assumiu Ainda bem também Foi Foi o farão É Não teve Mas na época garoto né Também garoto Também descabeçado Eu costumo dizer Se eu tivesse que fazer diferente Não me arrependi Todos eles vieram E eu sou feliz por todos eles Mas eu teria feito diferente né É Diferente né Tudo tem que ser Como tem que ser Como tem que ser né Né Quando a gente fala Ah mas eu queria ter tentado É Cara É Mas enfim Não adianta Já é Já foi Tá lindo Tão criado Tão maravilhoso Eu e Neto Neto que eu tenho Eu tenho 10 netos 10 ou 11 né Você tá de brincadeira Quantos anos você tem Desculpa 52 Aqui farroupilha 52 A gente tá bem pra caramba Tá bem pra caramba Tá bom pra caramba Tá bom pra caramba Tá bom pra caramba A gente tá no mesmo barco Mas é da década de 70 É Outra história 72 Você não está entendendo Outra história E aí Beleza Alguns dos netos Ou dos filhos Sim Sim Meu filho Meu filho Israel Levi E o meu filho Que é o Nelson Neto Que é o mesmo nome Meu né Sim Todos eles assim Tem nitidamente Dom pra música O Neto tem dom pra música Mas o Neto é mais preguiçosão E tal Batera né Sim E o Israel Desde bebê Começou já A gente sempre percebeu nele O dom Batente nele Tu sabe De tirar som Bater as coisas Tira som Tira ritmo Ter sentido Sabe Então ele tem essa parada Ele tá com 22 anos hoje Então na família Já veio mais dois tipados É Veio 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 Toca guitarra Gosta de guitarra Gosta de rock Rock novo agora Gosta do rock Que você gosta Que eu sei Que você gosta Que você gosta Que é bom A gente sabe Que é bom Ele gosta de Chico Buarque Então tira isso De onde Ele gosta de umas coisas Que eu falo É coisa do espírito dele É É músico Quem vem Quem gosta realmente De música Curte a música Então vai lá atrás Vai Vai pesquisar É Isso Dorival Cara Ele gosta disso aí Meu Ele gosta disso daí É maravilhoso Eu gosto Não sei se Se você gosta Se eu gosto Mas eu Por exemplo Eu gosto De roupa nova Adoro Meu Tudo que é Relacionado Anos 80 90 Você sabe O que eu gostava Pra caramba Você vai falar Não Mentira Kiss Adoro Kiss Gostar de Kiss Cara É É Eu não sei cantar Ainda gostava Aquela lingona Aquela do Kiss Eu não vou botar Minha pra fora Se não Vocês vão falar Caraca Meu Bom pra caramba Bom pra caramba Bom pra caramba Até hoje Tem um amigo Que aliás Felipe Simons Estou te esperando Aqui viu Você só me enrola Ó Mó papudo Meu vizinho Ainda fica Estou te esperando Aqui Ele faz o cover Oficial do Kiss Aqui É mesmo Olha que bacana Que legal E ele que é O Jimmy Simon Legal Aí põe um bagulho Na boca Legal Aí ele morde o negócio Sai o sangue Legal Legal Eita Então Gosto disso aí Lógico A minha raiz musical É É Ao Miguel Neto Adoro A minha raiz musical É dessa galera toda Sim O Grupo Fundo de Quintal Porque o Grupo Fundo de Quintal A nossa formação A formação do Catinguele É a formação do Fundo de Quintal A introdução do Banjo Pra Miguel Neto Sim Introduci o Banjo Então eu gosto de Wilson Moreira Gosto de Velha Guaraportela Só coisa boa né gente Que era o que meu pai ouvia E eu aprendi a gostar E são coisas que tá No meu HD musical Sim E outros novos também Tem uma galera nova Que eu gosto também É Novo eu não conheço tanto Eu vou Eu sou mais do Da nossa galera mesmo É mas a gente é gozado né A gente tem mesmo Catinguelê Negritude Exalta Samba É Quem mais que eu ia direto pra ver Sueto Sueto também Sueto Quem mais O do 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 Leandro Do Leandro O arte popular O arte popular Só pra contrariar Só pra contrariar Só porque nós já vim mais pra cá né Já tá mais pra cá Mas ainda tá ali É Aquela galera lá Foi a raspa do tacho né A gente fala É Veio vindo e Veio vindo é Veio vindo é Nós somos a rapa do tacho né E desse sucessaço Cedo Que você Que é teu né Eu queria que você cantasse um deles Tá Tem um Muito legal O pessoal curte demais E essa música eu fiz aqui no Saindo do Biros Bar Que era uma casa noturna Tinha aqui na Vila Mariana Conta a história primeiro Conta a história primeiro Conta a história primeiro Como é que é Primeiro que eu tinha tomado Costumo sempre dizer no show Que eu conto no show as histórias Eu falo assim Qual é o homem que nunca tomou um pé Que já tomou um pé na bunda Levanta a mão Os homens não levantam a mão Porque não quer Você toma vergonha e fala Aí algum lembra Eu já Eu já E eu tinha tomado um pé na bunda De uma criatura E aí eu fui lá pro Bar do Biro Lá tinha tomado um monte de chá de macaco Já tava daquele jeito Isso aí Chá do quê? Chá de macaco Que diabo é isso? Minha filha Chá de macaco é É que eu não bebo mais né Mas na época garoto Chá de macaco é tudo que tem De no litro lá Se põe tudo no copo só E aquilo é chá de macaco Meu Deus Mas por isso que tem 17 filhos Porra Chá de macaco Chá de macaco Mistura tudo aí Vamos que vamos E aí Eu saí E assim na frente do Biro Tinha uma banca de jornal E tinha aquela cobertura Da banca de jornal assim E tava meio que garuando E eu peguei Fui pra Bota daquela banca de jornal Fiquei ali Que já tava acabando E pá E eu olhei pro céu assim Aquela lua grandona E eu já ruimzão né Olhando pra lua Imaginando pô Onde ela tiver A lua tá Tá vendo ela né Sim Aí surgiu isso aqui Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade E se ela for eu vou sentir saudade Saudade Nos velhos tempos que a felicidade Reinar em nossos pensamentos Lua vai Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Dizer Ela não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Nos velhos tempos que a felicidade Reinar em nossos pensamentos A paleta é diferente Dá uma enganchada aqui Então Rolou essa música aí Lua vai Eu gravei essa música em 93 Tá? Que eu saí no Catinguele 90 e pouco 90 Eu gravei em 93 Tá Logo depois que eu saí do Catinguele Eu gravei no grupo Arte Final Que era um grupo da gravadora Paradoxo E o título da música era Lua vai Só que ela não rolou tanto Até porque a gravadora não trabalhou Era o único grupo de samba que tinha na Paradoxo Era Pop Music Só Pop Music e tal E o grupo Arte Final Era um grupo de samba E não era tão trabalhando assim Aí o Catinguele quis regravar e regravou Ela em 90 e 95 Vai ver em 96 e gravou em 95 ou 94 Aí já era o Ordem, né? Sim Aí o homem veio e vamos dar aquela... E a interpretação do Salgadinho também, né? Você já fez um caco dele aí? Já, já Que é inesquecível, né? Sim, sim É cantar música, você vai fazer esse caco Quer dizer, foi brilhante Caiu na malha do povo, né? Até hoje Eu tinha 342 carnês da Casas Bahia Com mate Com tudo que você imaginava Paguei tudo Nossa, mate Paguei tudo dos carnês E um ano? O quê? Quanto tempo? Porque assim, quando a gente é compositor Eu pergunto porque assim Eu também sou Certo Mas ainda não emplacou nenhuma Mas vai, viu, gente? Vai, claro que A hora que vier uma Eu pago os meus devedores Os seus credores Os seus credores Meus credores Meus credores Então Como é que funciona essa coisa? Foi tal E estourou Como é que vem essa grana? Essa bolada, cara? É negócio Né? É surreal É É assim Na época foi pra gente Foi muito Hoje A gente tá um pouco mais acostumado Né? De tantas ascensões e quedas, né? Porque a vida é um troço Que mora Você tá aqui Depois que mora Você tá aqui A vida é isso aqui E isso faz parte E é ok É o nosso aprendizado É a nossa evolução Mas na época A gente nunca tinha visto dinheiro Eu nunca tinha visto dinheiro na minha vida O dinheiro que eu vi Era o dinheiro da condução Que eu ia pro bar Que eu ia tocar Que você sabe como é que é Se falar Caxezinha Que é um negócio Que às vezes é só Lá no Chopap Onde a gente Gravamos o primeiro O primeiro Como é que fala? O primeiro pão de sebo A gente teve que tocar lá Cinco anos Toda quinta-feira Durante cinco anos E a gente ganhava Um ticket Pra um lanche E um ticket Pra um guaraná Ou Uma batida Isso é mesmo Cinco anos Tá entendendo? A nossa vida era essa De repente Chegou lá Estourou Deu aquele Pô Você passava por debaixo da catraca Porque não tinha dinheiro Pra um ônibus Você tinha dinheiro Pra comprar uma BMW Tipo uma questão de Pra comprar um Mustang Pra comprar um No caso Dos meninos do grupo Então era Meu Era dinheiro pra caramba Ganhava 30 mil por mês De 25 a 30 mil por mês Todo mês Então você imagina Que hoje Ganhar 30 mil por mês Já tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Trinta mil por mês Hoje tá bom pra caramba Não passa fome não Dá pra ter uma vida Muito boa Eu tô falando Em 90 eu ganhava isso Aí Garoto Com dinheiro Com sucesso estourado Aí emplacou Um depois emplacou Outra exalta gravou Um emplacou Aí aquela coisa Foi indo Quem teve cabeça Teve Quem não teve cabeça Meio que Meio que se atrapalhou Sim E da década de 90 Vou dizer pra você aí Na moral 90% se atrapalhou Sim Sim É o que eu tô falando aqui A história diz Não, não A gente não vê mais É muito difícil Ou vê e fala Meu, mas como é que É, então O que eu conversei Com a minha esposa Por esses dias Que esse pessoal Do samba Que tá vindo agora Essa galera nova Tiaguinho Muzinho Esse pessoal Que chegou agora Que eu falo Chegou agora De umas décadas pra cá Eles são muito mais Bem preparados Do que a gente na época Sim, sim Quanto dinheiro você já ganhou? Pra caramba Prefiro dar o comenta Pra caramba Já fez muita coisa Já fez muita coisa Então a gente tem uma noção hoje Poxa vida, né Se eu tivesse Essa cabeça de hoje Lá atrás Lá atrás Mas Amei também Tá tudo certo Bom, o que importa É o seguinte Você ali As músicas ainda Continuam emplacadas Continuam Porque logo depois De Lua Vai Já veio Já veio outro Cacetada Que foi Foi Aí veio Não, aí vieram Músicas com Exalta, né Coisa outra samba Vamos dar uma palhinha aqui Acho que tá E essa também foi legal Que eu tava na casa De um amigo meu Em comum, né E o telefone da casa Do cara tocou O cara não atendia E não atendia O cara não vinha atender O telefone Eu fui lá e atendi Pô, e aí, alô O cara reconheceu a minha voz Pô, Julinho Você que tá aí Como é que tá? Era o Péricles Tô aqui Como é que é? Pô, comecei a fazer uma música agora Tava, comecei a terminar Dá uma olhada aí Aí saiu essa música aqui Que o Exalta gravou também Que foi muito sucesso Vou do coro Quero sentir de novo Aquela antiga emoção De te ver chegando Pra alegrar meu coração Vem para aliviar o meu interior Só meu bom Deus é sabedor Do quanto eu Preciso de carinho A sua ausência Fez a paz Renunciar Do nosso mundo E rumou Pra outros caminhos E me deixou Perdido na escuridão Profundo abismo Da paixão Disso eu não sou merecedor Causando um rebuliço No meu coração Só meu bom Deus É sabedor Do quanto eu Sofri Com a separação Sei que você Também sofreu Destino Transformaste a sorte Do meu dia a dia Não dá Pra explicar A tentação Te atar Mossos laços De amor Como já foi o dia Fazer o sol brilhar Ressuscitar o amor Iluminar meu céu Fazer-me o seu calor Foi sucesso! Tchau gente Eu vou embora Mano Não dá Foi muito legal Foi outra Que estourou Foi bacana Depois dessa Veio com Grupo Sensação Também que foi Um negócio tremendo A música Meu paraíso Com Carica e Prateado Carica e Prateado São dois nomes Assim Da alta Da alta Estipe mesmo Do samba Como músicos Como artistas Como compositores Muita coisa gravada Por Zeca Pagodinho Gravada Por Fundo de Quintal E eu fui parceiro Com eles nessa música Que o grupo Sensação Gravou E aí foram outras músicas Que foram rolando E Inaraí Inaraí também Que eu fiz Quando a mãe da minha filha Engravidou Pô, vamos dar um nome Que nome Isso aqui E a gente estava Na criação dessa música Né? O que é? Inaraí É do aí? É Seu corpo é Não é por onde Quero navegar E no meu colo Tivo Duta sem memória Para os casos de provar Cada vez mais Quero beijar No teu cabelo Cheiro bom Que fica pelo ar Tão doce é o perfume De você Inaraí Inaraí Inara 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 Pura para Ali a dor Meu, meu, meu Tudo minha flor Mas serve pra falar de amor Eu falarei Inara Ai, caramba É muito bom, gente Um salgado, né? Com salgadinho Uma música de autoria Com ele Como o Lua Vai Recado, minha amada Participa também Dessa música Muita coisa boa A gente fez E ai foi indo Foi indo Foi indo Foi indo Fiquei no catinguelê Do antes tempo Depois saí do catinguelê E fui fazer uma Uma Eu tive um certo problema Na minha história Né? Um certo problema E ai Houve um Um grande milagre Na minha vida Eu falei Cara, quer saber? Eu vou dedicar um tempo Da minha vida pra isso Ai comecei a fazer Samba gospel Que até então Que até então não tinha Tinha Mas muito velado Então tinha aquela história Assim, mas na igreja O samba não pode O samba não pode O samba não pode Na igreja Porque o samba é do diabo Porque o samba sempre Foi muito demonizado Como algumas outras coisas Também né O rock também né Também Demonizado Tudo demonizado A gente tava falando De vermelho e preto Aqui né Não vou me dar no assunto Que sempre foi demonizado Também Mas enfim Vamos lá Caramba Eu vou Não sabe o que é demônio É Sabe o que é demônio Ai eu falei Cara Quer saber? O que eu sei fazer Samba Então eu vou dar O que eu tenho Em gratidão Então eu comecei a fazer Músicas gospel Mas assim Não com aquela coisa Mórbida Com aquela coisa Né? Sim, sim Com samba Com a nossa música Com alegria Mais uma aí pra mais Mais uma bem bonitona Uma legal? Então tá A que você mais gosta A que você falou Essa aqui A voz de todas Mas essa daqui Eu vou cantar pra você Porque foi a primeira Tá Tá bom E essa música aqui Eu tive a oportunidade De ir em Paris Na Torre Efe Lá embaixo Na Torre Efe Assim ó Lá embaixo Eu lá embaixo Lendo pra ela Assim ó E falei assim ó Eu quero cantar Porque no dia Que eu tava na situação Assim 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 Assada Eu tive esse grande Essa grande cura E agora Nunca imaginei Tá aqui Eu vou cantar Essa música E vou oferecer E aí cantei Essa música aqui Que estourou depois também Senhor me guarda Na paz do Senhor Senhor me guarda Na paz do Senhor Cansado de sofrer Longe do teu querer Cristo salvador Iluminou minha estrada Senhor me guarda Senhor me guarda Senhor me guarda Senhor me guarda Na paz do Senhor Cansado de sofrer Longe do teu querer Espírito Santo Me banhou transformando a minha vida Espírito Santo Hoje são minhas noites bem dormidas Espírito Santo Minha voz te dá glórias Oh Deus Oh Deus Oh Deus salvador Que me deu livramentos Já não há momentos De angústia Te louvar Nada custa Espírito Santo Senhor me guarda Senhor me guarda Meu que coisa mais linda Samba Samba Aí começou a acontecer um troço nas igrejas Que o povo começou a falar Pô, mas pode samba? Pô, mas eu tinha um cavaquinho Eu me converti Jogou cavaquinho fora Ah não, eu vou pra igreja Ah não, eu vou Não é o lance de ir pra igreja É pra se voltar pra alguém superior a eles Exatamente Não é placa Pera um pouquinho Tem alguém que me ama Alguém cuida de mim E a gente tem muita gente que cuida da gente Opa, então tem É lógico Tem pessoas que tem a mente muito fechada Tem uns que vão abrindo Mas aí é o tempo de cada um Sim Aí, essa música aí Com esse cântico aqui Eu fui pra 17 países com ele Senhor me guarda Senhor me guarda Chama Senhor me guarda? Senhor me guarda Uó É porque ficou na cabeça Senhor me guarda, meu Senhor me guarda Amém E eu cantei Gravei lá no Credicahall No Ena Surprise Que foi gravado lá Junto com o Salgado Que legal né Com um parceirão Cantando Com certeza Depois da minha primeira viagem internacional Foi ele que me levou Foi pra Ai, agora que eu não vou lembrar Não vou lembrar pra onde foi o negócio Não lembro Foi pra Paris Depois da Paris a gente foi pra outros lugares também Zurique Zurique Foi pra Zurique Com ele E depois dessa primeira viagem Aí eu fui pra mais 16 países Só Mas aí eu fui só né Com a galera e tal E aí o outro também Que é um samba também Gospel Vamos lá Vamos lá Também Não, esse aqui Ah Esse é um samba mesmo A Marina que era a rainha do samba Hoje é menina dos olhos de Deus A Marina que era a rainha do samba Conheceu Jesus e se converteu A Marina que era de vacilação De vazio coração Hoje eu sou de Jesus, sou de Jesus A Marina que era do samba Hoje é mulher de oração Intercedendo pelos irmãos Ela conheceu a verdade Hoje ela anda na luz Marina agora é só de Jesus Pra quem sempre andou à toa Um leão na gamboa atrás de folia Quem viu não apostaria Na conversão de Marina Hoje a Marina anda De Bíblia de coca e saião E quando sai na madruga É pra subir o monte Buscar a unção A Marina Ah, sensacional Caraca No partido alto Sim Na igreja Aí vai no... E quando eu entrava na igreja Eu ia embora Queima Queima Gente, eu tô aqui Você tá de brincadeira Não, não tá de brincadeira não Só que as pessoas começaram a entender Coisa de uma outra forma Cara, a gente... Pô, Deus tá em tudo, cara Tudo é dele Sim, sim Deus deu livre habito pra gente Quando a Bíblia lá Somos centelhas divinas Se somos centelhas divinas Você é centelha divina Eu sou Você é Deus, eu também sou Eu falei esses dias, né Não fizeram a pergunta Olha que coisa Como é que a gente tá na mesma sintonia Me perguntaram Não pode... No programa de televisão Semana passada que eu gravei Eu só perguntava pra mim assim, ó O que que é Deus Pra você? Eu falei Deus é tudo Eu falei, você é Deus Eu sou Deus, é Deus É uma telha Mas eu não falei centelha Eu falei, nós temos essa partícula dele Todo mundo tem, todo mundo é Sim, sim Todo mundo tem poder Você tem um poder tremendo Agora o resto, meu O resto é homem O resto é comedor de arroz e feijão Eu tava vindo pra cá Olha que loucura isso E aí veio na cabeça Porque às vezes tem umas coisas E é Deus que fala E eu deixo falar mesmo E aí eu faço Mas você é espiritual É E aí eu falei assim Gente, eu tava pensando Tá no meu, tá no meu stories lá Aliás, eu coloquei no Reels Porque pra ficar gravado mesmo Pra ficar gravado É Falei, é uma coisa muito louca Porque as pessoas estão preocupadas em ter E não em ser Né? Porque a gente A gente veio pelado E a gente só morre de roupa Porque alguém veste a gente Porque alguém veste a gente Porque a gente também vai pelado Porque esse corpo é emprestado Então tudo que o povo fica aqui É meu, é meu, é meu Tem nada seu aqui, meu irmão Aqui é tudo emprestado A hora que você foi embora daqui Nada do que você falou Que é seu, é seu, é seu Vai embora com você Né? Então Eu ouço muito Né? Então A hora que vem essas coisas Eu sei que foi pra alguém Que eu não sei quem é Mas que eu toquei ali essa pessoa É Hoje eu toquei Olha Seu mentor, né? Seu mentor falou, fala Exatamente Exatamente E tem muita coisa que eu vou falando Às vezes bem Que eu boto no Reels Pá, história Vamos que vamos Então E o E é tão interessante Que a nós O que é Verdade é verdade Mentira é mentira Exato Então quando você faz Você tem a tua verdade No sentido de pureza Né? De paz A sua verdade Depende que ninguém goste da sua verdade Mas é a sua verdade Isso é respeitado, cara Sim Pelo universo é respeito E você prospera Não tem como Porque é a tua verdade Pô, a tua verdade É essa a tua verdade Então, Ale Não tem como dar errado, meu É o lance da música que eu falo A gente Se a gente atingir uma pessoa É É Já vai É sensacional Porque a música ela vai Pra aquilo que a gente tá precisando Certo Você fez a música Vamos supor Você tava lá embaixo da banca Aquela lua Sim Você já tem a história da música Mas cara Outra pessoa tá pensando em outra história Que é a história da vida dele Porque casou ali Pô, teve uma Nossa, a música foi pra mim Pô, teve uma apresentadora da trilha Meu Deus, agora não fugiu da Globo e tudo Esqueci o nome É Tava ozona ainda A nossa apresentadora grande Ela fez um vídeo cantando a música Lua Vai Chorando Oi E ela falou que quando saiu essa música A mãe dela tava no hospital Tava com câncer e tal E ela falava pra Lua Pra cuidar E ela falando Cara, que parada Quer dizer, uma outra história É outra história Meu viés foi um dela É outro, outro, outro Exatamente Essa minha tatuagem aqui tem uma história também É É eu pelada dançando pra Lua E descobrindo que a música Realmente era a minha missão aqui Na Terra A minha fala É a cura de pessoas Não importa quantas pessoas são Entendeu? E aí eu contei pro tatuador Ele desenhou Se você gostou Eu falei Põe aí que eu gostei Poxa vida Então Eu tenho uma conexão muito grande com a Lua Vem até de ancestralidade E essas outras coisas Que aí eu não vou entrar nessas paradas Porque senão a gente vai ficar aqui 50 mil horas falando Ah, eu não ia gostar de ouvir Porque eu... Não, aí a gente conversa fora do meu programa Mas tem muitas coisas Que as pessoas falam Meu A música é a cura É Porque veio de dentro E é mensagem É Eu falo que é mensagem É Mas é Direta, sabe? Então E eu fiquei Eu fiquei durante Quase 20 anos Só que assim Eu me abstive de tudo, né? Falei Eu quero fazer isso Eu vou fazer isso por um tempo Eu me dediquei a aquilo Porque eu sou de dedicar Porque eu vou me dedicar isso Né? E aí Quando deu aquele tempo que eu senti Eu falei Agora eu vou cuidar das Das Né? Das minhas coisas Das minhas coisas que eu digo Vou gravar Vou regravar minhas músicas Porque tem muita coisa minha gravada com o Catinguelê Tem muita coisa minha gravada com o Alexandre Pires Com um monte de gente Mas não tinha nada meu gravado comigo Tinha gravado pelo grupo Sim Tinha gravado nos gostos Não tinha do Juninho Não tinha do Juninho do Banjo Sim O que que eu faço? Aí começando pelo Vá Vou gravar Vou fazer assim Vou regravar uma E gravo uma inédita Regravo uma Gravo uma inédita Então eu regravei Lua vai E aí Quero sentir de novo Fiz um pupurri Que foi produzido pelo P.O. Cavalcante Que é um grande produtor E foi arranjada pelo P.O. e produzida pelo Vagninho Matisse E aí Tô te esperando aqui também, Vagninho Vagninho? Ah, é? Vagninho ajudou pra caramba, viu? Vagninho foi um dos caras que falou Pô, meu Não sei como é que eu vou entrar no estúdio Dinheiro, não sei o quê Não sei o quê Aí a Mari, né? Foi o dele Vem cá, mas o que que falta? Tá precisando de quê? Eu falei, não Vem cá, vamos conversar E eu não sabia que ele tinha estúdio, né? Então, Juninho Faz o seguinte Vai lá, vamos entrar e a gente conversa Aí me receberam com um coração enorme É, ele é incrível, né? Não, ele e ela, né? Os dois Os dois Mas ele é um amoreco, né? Ele é um amoreco mesmo, né? Vagninho, um beijo Um beijo Um beijo Um abraço e beijo aí E foi ele que Que Deus colocou ali naquele momento mesmo E que produziu essa música Que foram três músicas icônicas na minha vida Não só no Pagode 90, né? Pagode Sim Mas na minha vida também E aí depois dessa aí eu gravei uma inédita E eu tô em gravação, tá? Já gravamos cinco, né? Tamo... Tamo regravando aí E não tinha ainda no... Nas plataformas Tá Eu não conhecia nada disso Como é que eu vou fazer? O pessoal fala da plataforma aí Uma pessoa bem... Não funciona assim Então foi muito legal Hoje você tá direcionado Você tem uma pessoa que tá ali com você Sim, sim Na verdade ele é um amigo, né? É um amigo meu que cuida das coisas e tal Pra... Mas não tem empresário Preciso de empresário De alguém aí Se quiser dar essa moral Pra mim ainda tá junto aí, né? Mas... Tá indo bem pra caramba, né? Aí gravei do Serginho Madureira Que é um grande compositor Uhum Gravou com... Gravou muita coisa com o Zeca O que que foi? Cara feia, né? Deixa eu ver se eu vou... É... Essa é inédita É inédita Não vai, vamos lá Um metro aí Quem sabe faz ao vivo, gente Vale o seu tempo aí É, gente Agora ajuda Aqui Aqui Ó Te amo E se faço de um tudo É por você estrela Que alumie o meu céu Em minhas madrugadas Inspira meus versos Ao me ver com cor Um belo samba de amor Te amo Te amo Tento valorizar Nossa linda jornada Procuro não brigar Brigar não leva nada Vai esfriando amor Olho lindas flores do jardim Lírios rosas e jasmin Que é para te presentear Sinto a fragrância desse amor Mantenho longe toda a dor Mantenho longe toda a dor Que é para não te ver chorar Mas se eu me atraso quando chego Você está de cara feia Saiu pra jogar futebol Você faz cara feia Gritando de estreia Chega a saltar as veias Não é uma história cabulosa Que fala Toda mulher tem cara feia Ela faz cara Em algum momento ela fala Por que você está de cara feia? Você acordou de cara feia? Eu fiz alguma coisa pra você? Não, mas e por que você está de cara feia? É, não é? Eu tenho que concordar Concorda comigo? Eu concordo porque o homem também faz Eu gosto de mulher Mas a mulher sempre faz também Sim Mas o homem também faz Se não gosta Comprou esse sapato? Cara feia O cartão é pancada É O cartão é pancada Se vamos pra cama e a chama incendeia Você não quer me dar a mocaria e relaxar Porque está de cara feia Ó, tá lá É sucesso, cara Tá lá no Já tá nas plataformas? Já tá nas plataformas? Tá no Spotify, Deezer Tá, tá Tá no YouTube Tá, tá sim E clipe, você também tem feito ou não? Então, a gente não fez clipe de filme, né? Clipe de filme que o pessoal fala, né? É tipo Mas os clipes das músicas tem sim É, tipo É isso que eu tô falando Porque assim, eu tenho música lançada Mas não coloquei clipe nenhuma Tá Nada, nada E eu vejo que não... parece que não vai Quando a gente cria uma história Pode até ser em casa Mas tá filmando Tipo aqui Ah, toquei, pá Subi A música Acabou A pessoa liga A visão Isso é atual, tá? Isso é atual, é verdade É verdade É que o pessoal do mundo hoje As pessoas são 24 horas com um celular na mão Então é difícil às vezes a pessoa não... Não linkar o visual, né? É uma coisa pra se pensar aí É, então eu não fiz esse clipe ainda, né? Os clipes que eu fiz foi de estúdio, né? Clipe de estúdio e tal Mas o clipe da história da música, o clipe filme, né? Não, mas não precisa do filme É É tipo, você tá em... É que eu sou leigo pra caramba nisso, viu? Eu sou leigo Eu venho na minha aqui amanhã aqui Sabe das coisas? É, mas vamos juntos Então eu gravei essa Depois eu gravei Campo Minado também Foi legal Entra lá Também é nova É nova Dá mais uma palinha então Eu vou te dar uma palinha do Rateio Então vem Rateio eu gravei com uma participação do Douglas Sampa Tá E essa música eu fiz com sonho Ixi, bati a mão aqui não sei se vocês vão Com sonho do Zeca gravar Tá Todo compositor sonha com o Zeca gravar música, né? Mas como ela é muito antiga e ele não gravou Falei, quer saber? Quem vai gravar vai ser eu Falei assim A turma dos loucos prepara um rateio Mas tem pouca gente pra participar Porém quando a dama da noite aparece Eu vejo uma fila comprida aumentar Uma fila comprida aumentar Parceiro se estranha e não dá vez Não dá não Não dá não Quem deu menos grana não pode abusar Nem carambular Nem carambular Quem carambular Vai perder a vez E não vai viajar Vai perder a passagem do Boeing Que leva você lá na lua Que te tira de baixo e te faz flutuar Na maior das alturas Se querer voltar Para aterrissar Você vai virar Um zumbi na noite Desoestalado Sem sono Sem fone Na maior pissura Correr do perigo Cruzar com a polícia E tomar uma pendura Ele toma uma pendura E achar um lugar Pra quê? Para repousar Você vai ficar Vai ficar Numa cela fria No antigo doze Sem advogado Pra te pôr na rua Mas uma família Vai fazer Visita pro filho caçula E aí vai É uma história Sensacional, cara! Será que essa música No começo era uma música pesada? Porque pra bom entendedor É a palavra basta Cara, essa música é pesadona Ela é naquela parada assim Quer ver? Se eu quiser fumar Eu fumo Ela vem nessa linha Sim Eu não queria que ela fosse tão pesada Eu vou chamar alguém Pra cantar comigo Porque a gente vai dialogando na música Então eu chamei o Douglas Sampa Que é um menestel Falei, Douglas, vamos fazer assim Pra ficar como um conselho Pra quem ouvir Tem um rateiozinho aí Mas se liga Porque o final O final é ruim, né? Vai achar um lugar pra repousar Vai parar numa cela fria Então a gente conta toda aquela glória Mas conta que o final não é legal Não é bom É Mas é bom Então ela fica como uma mensagem Uma boa mensagem Pô, sensacional, cara Sensacional E é isso aí Você tem feito show? Tem feito algumas coisas assim Tem feito muita passadinha, né? Que o pessoal fala O pessoal passa lá e tal Que tem um banda, sem banda Só passar e cantar Já tem uma banda no local Tem feito bastante coisa Agora estamos retornando agora em fevereiro Todo mundo tá ligado Aí assinei a segunda agenda do ano Olha aí, ó Eu? Sim! Caraca, velho É importante É importante Não, eu que tô importante Falei, o que? Foi ou foi, amor? Falei, nossa, vamos lá Que legal O Mantovani veio aqui, né? Veio O Mantovani foi lá, cara Eu adoro Ele é um Querido demais, né? Cara, tem Uma humildade, uma simplicidade Um negócio assim Eu tenho uma coisa assim Graças a Deus A galera gosta bastante de mim E Aonde eu vou eu sou bem recebida Graças a Deus Porque quando eu também As pessoas vêm também são bem recebidos Perfeito, né? E E aqui Esse programa Eu comecei do nada também Tipo O João Que é bom aqui do Pop Estúdio Ele falou assim Meu, setentino de apresentador Aquilo que eu falei assim Eu não tenho nada Ele falou Vamos fazer um podcast E eu comecei lá atrás Chamava É Babado na época Ó E aí Só que o É Babado Ele tava direcionando Pro público LGBT e tal Eu não quero Eu não quero me enxar Pra nada Porque eu sou Eu sou um todo Então eu quero todo mundo Porque minha sala Eu falo Que o meu podcast O meu programa É a sala da minha casa Então vamos conversar Sim Então é músico É ator Sim, sim, sim O que vier Agora A semana que vem Eu vou conversar com a Diretora comercial Da Mary Kay Por exemplo Mas a nível Da América Latina Pô Então Cada hora vem uma coisa Diferente mas que tem Uma mensagem legal Pra galera E aí vai tecendo uma teia Muito louca Sim, sim De você saber De você saber Que todo mundo é igual Em qualquer canto Mesmo não falando a mesma Mesmo não falando Aliás, você passou Algum terrengue Em alguma viagem Dessa Lógico que passei Conta pra nós Para, para Você não tá entendendo Conta aí Conta aí A primeira foi com o Salgado Salgadinho mesmo Salgadinho Beijo no teu coração Ainda te amo E vou sempre te amar Ó, a gente foi e levou uma bíblia A gente levou uma bíblia A gente levou uma bíblia Que ia cantar sem o miguário Falei, vamos levar a bíblia né Porque a palavra de Deus Você conhece Sim E aí Quando chegou lá na Em Zurique É Na, na, na Na Fandega Na Fandega É Onde passa pra E eles falaram assim Vocês vieram fazer o que? Na migração Pronto O que vocês vieram fazer? E eu bestão bobão né Com banjo Falei, não Samba Samba Brasil Brasil Samba Aí o cara Zamba Zamba Brasil Zamba Aí o Salgado pegou e tirou a bíblia Mostrou a bíblia Aí Mostrou Eu não sei que se o cara bateu uma campainha O que que vai acontecer Eu sei que já vieram Dois Pegou nós Já levou pra uma outra sala E aí eu já comecei a ver que aquilo tava esquisito Que não era Não era normal Não entendia o que o cara falava Ele também não entendia Só que já tinha uma mulher lá no Se não me engano ela era Mexicana Eu sei que ela falava Dava pra entender um pouco Ele tentava se comunicar Bom Resumo da ópera A gente ficou umas três ou quatro horas naquela sala Até dar o número da pessoa que estava esperando a gente lá né E Pra entender o que que tava acontecendo É Então foi meu primeiro susto Meu primeiro Então mas o que que eles entenderam Não sei Eu só sei que foi a partir A partir da bíblia Agora tem aquilo São duas pessoas negras né Sim Tem esse agravante Mas lá também tem essa coisa Tem isso em tudo Do que todo mundo Isso aí é mundial Você não vê que os caras vão jogar Os caras vão jogar Os jogadores de futebol O que que eles passam lá fora Vão lá Isso tem em todo lugar Não é tão aqui Tem lugar que eles respeitam mais Mas isso aí É uma coisa da humanidade mesmo Isso aí já é história Que vem dos outros acontecimentos lá atrás Que até ele ficaria aqui mais uns 50 anos falando sobre isso Que eu poderia até tentar te explicar Falar olha Eu acho que é porque aconteceu isso Então veio uma galera daqui Outra daqui Então isso até os dias de hoje arrasta E tá no mundo Mas enfim deixa pra lá A outra que a gente passou Que eu passei com o Salgado também Puxa Hoje eu vou falar só do Salgado Não tem que falar hein Você vai falar que eu tô querendo Ibope ficar falando o nome dele Mas não é Que foi a história que aconteceu A gente foi pra Luxemburgo Essa ele vai lembrar E vai dar muita risada Vamos pra Luxemburgo E lá na casa da cunhada dele Aliás nós fomos pra Zurique Depois fomos pra Itália Pra Roma Vamos andar E aí quando chegar ele falou Pô Juninho tem uma cunhada que mora aqui em Luxemburgo Vamos lá Vamos Aí fomos pra Luxemburgo Ficamos lá uma semana Só que essa cunhada dele Era casada com um alemão E esse alemão Ele viaja o mundo inteiro Todo hotel que ele fica Ele traz o que? Um sabonetinho Pra ela Vai pro hotel Sim, sim Leva tudo embora Ela sabe como é que é isso E ela tinha um monte guardado Família no Brasil Então quando ia no Brasil Ela dava pessoal Mas quando eu falo um monte Eu não tô falando assim Eu tô falando um monte assim Mala Mala Sabe de mala? Mala assim Você pegar mala? Duas, três malas De sabonetinho É... Champuzinho Do México Não sei da onde De tudo quanto é país Que ele levava e eles iam meio que colecionando Aí ela falou assim Pô Paulinho, o salgado Você vai voltar pro Brasil Leva isso aqui E nós pegamos um trem No Luxemburgo Pra... Pra... Onde nós estávamos E caiu mala Aquele monte de mala E nos trem, né? Aquelas cabininhas fechadas, né? Aí teve uma das paradas Tipo Harry Potter É... É aquilo É aquilo Pronto É aquilo lá Uma das paradas que houve Nós viemos do Luxemburgo pra Zurich Entrou os caras pra pedir ticket Pra pedir aquelas coisas todas Não sei o que Não sei o que Foi quando o cara pegou E pediu pra ver as bagagens Pô, quando ele abriu E viu aquele monte de coisa? Ele viu aquele monte de sabonetinho Com um monte de shampoo de tudo Meu, primeiro que parou Contrabando, Alô Parou É contrabando Primeiro que parou Já o troço do trem Não saiu mais E ficou só naquela parada E a gente não sabia explicar Porque eu não entendia a língua do cara Ai, que parada Não Não Aí o cara A gente não entende Aí foram lá pra arrumar uma mulher Que tava no trem também Pra poder tá fazendo a tradução Ah E o mais legal dessa parada Que eu tinha levado os meus CDs Que eu tinha já o CD gospel Ah E lá fora, né Ninguém conhece ninguém Tantos artistas aqui do Brasil Sim, sim, sim Então o artista era eu Porque eu tinha Eu era o único que tinha um CD Que tinha a minha cara Aham Aí ele veio e eu falava Não, eu sou cantor, né Tá aqui Aí ele ia e esse aqui Isso aqui é o meu ajudante Que é saudade de mim Pô, Júlio Não, isso aqui é ajudante Eu vou dar de me arrastar no bife É lógico Era uma onda com a cara dele Sim Mas a gente ficou parado ali muito tempo E eles pegaram todo aquele material E aí pegaram um catálogo E aí eles olhavam no catálogo Se era aquilo Olhava se era Ficou um tempão naquilo Então aquilo pra mim Foi uma coisa assim também Bem Caraca Bem dolorosa Porque a gente não sabe o que vai acontecer Né Que doido E ele não levou, tá Não levou Não confiscou nada, não Vocês levaram embora a mala Levamos embora Teve um saco Trouxeram aliás Teve um saco lá Que na hora que foi abrir Estourou Aí caiu aquele monte de sabãozinho Aquela coisa toda Então se um dia o Salgadinho vier aqui Você fala Pô, Juninho contou uma história Assim de um trem Que pararam vocês lá E parou tudo E os caras começaram a questionar Foi bem tenebroso E quando eu fui também Pra Nova Zelândia também Foi também o meu panquinho também Pararam tudo também Eu não vou viajar com você, mano Não Aí é que você tem que viajar comigo Sabe por quê? Porque eu nunca deixei de entrar em país nenhum Então, mas aí sempre vai parar os perrengues, mano Aí é que tá Aí é que tá Lá me pararam também Nova Zelândia me pararam também E fizeram questionamento Esse foi mais doloroso Porque demorou muito mais Não sabia me explicar Me levaram pra uma sala Ah, eu tinha uma documentação Do lugar que eu ia ficar Tudo certinho Escrita na língua dele Vai ficar Tá vindo aqui por isso Tal, 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 tal Só que quando eu fui dar o meu passaporte Eu falei assim Vou pôr meu passaporte no balcão E já vou pôr o papel Só aquele nervosismo de... Eu coloquei as folhas num outro negócio E dei o passaporte Quando eu fui ver as folhas tinham desaparecido Não tava mais Aí já me tiraram de lá E já... Eu já não sabia o que falar É folha, folha, folha Não tava E aí me levaram pra uma sala Mas quem que pegou essa... Vai das folhas Vai saber Pra uma outra sala Não, eu vou explicar o que aconteceu É... Foi pra essa sala Com computador, não sei o que E lá Chamaram uma brasileira Que também Trabalhava lá E aí eu expliquei pra ela Eu falei Eu sou artista Entra no computador Aí eles entraram No computador No Google, né? Entrou pra ver Aí ela falava com eles Eu fazia pergunta pra mim Entrava Falava com eles Fazia pergunta Entrava Mas quem é que vem te buscar? Fulano de tal Que vai me buscar assim Assim assanhado E essa pessoa que vem buscar Já tava perguntando por mim lá Porque tava demorando muito Sim Então eles associaram uma coisa com a outra Apareceu atado a folha Que eu achei que pra mim foi Que eles fizeram de problema Mas a folha apareceu depois E aí eles chamaram essa pessoa Pra entrar lá dentro A pessoa que tava te esperando Me esperando Que era o coração Que mora até hoje lá A gente chamei de coração E ele entrou lá dentro Ele falou Não, ok Ele fala fluentemente a língua, né? E não tá tudo sério Ah, ok Beleza E tal E aí eu toquei banjo lá ainda depois Foi Com eles Não, na esteira Porque tinha as esteira, né? Saiu da sala Quando saiu da sala Já tinha as esteira Aí o meu amigo Falou, pô, já tá Tira o banjo aí, Juninho Pra eles verem como é que é E eu, pô, meu Não, mas já tá tudo certo Eu arranquei o banjo lá E ainda fiquei tocando banjo ainda Lá no meio do canto Olha, fiquei umas três horas Nessa brincadeira aí Devia ter passado o chapéu lá, cara E fiquei com medo também Fiquei com medo também Então são coisas que aconteceram, né? Caraca, Juninho Ó, é o seguinte O nosso horário Estorou Eu queria Eu queria ficar aqui umas três horas Tá muito gostoso O papo tá uma delícia Tá bom, meu Deus Tô muito grato, obrigado E infelizmente Mas você vai voltar Vou, vou voltar Eu não quero nem saber E quando tiver show Ah, por favor, e você, ó Ganhou um landfit também, tá? Ih, olha lá É malandro A gente faz um latró Então tá bom Eu te levo o tênis e você me dá o óculos E eu te trago o óculos Já é, tá bom? Pronto, fecha disso E ó, o meu vai sair um tênis com o meu nome Ana Dutra E eu vou usar um pincel Olha, já é, galera É, 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 não mais Vou mandar um do meu, então Que é um igual a esse, só que é prata Ah, é? Legal 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 Não, eu ia trazer Vai ser a primeira a ter, hein? Eu ia trazer todos os modelos do Ramona do Ban hoje É que eu mandei pro estúdio que o pessoal ia fotografar E eu emprestei pra esse fotografar E como é que a galera te acha nas redes? Arroba Juninho do Banjo Com dois O's no final Banjo O Isso Juninho do Banjo É isso aí Uma roda de samba aqui no Colo no Terce Vamos armar um lançamento meu aqui Vamos armar um lançamento meu Vamos armar, quando você quiser Só me falar Já tá com meu WhatsApp Já tá com tudo Tá ótimo, perfeito Vamos fazer Tá bom Então, tem alguma mensagem que você quer passar pra galera? Então, agradecer a você, tá? Pela oportunidade de estar aqui Começando o ano bem Obviamente E um beijo a todos vocês Entra lá nas redes sociais Youtube Juninho do Banjo Oficial Lá também Só colocar Juninho do Banjo lá nas plataformas Vai aparecer tudo que tá sendo lançado lá Espero que vocês gostem Já é, gente Gratidão Então, gente Um beijo no coração E até a semana que vem Se Deus quiser Esse foi mais um Colo no Quest Beijo, gente Tchau, tchau Tchau